Sabe aquelas pessoas que tinham um Super Nintendo, mas na verdade queriam jogar Sonic ou vice-versa? Antigamente, isso era muito difícil de se acontecer, pois era muito difícil fazer um game hackeado. Se você tivesse algo do tipo, você era foda. Mas em 1994, um grupo de pessoas loucas tiveram a ideia de fazer um hack juntando os dois grandes clássicos dos games. Sonic e Mario, nascendo assim o jogo Somari. É isso mesmo que você ouviu, Somari. E nessa nova série sobre hacks bizarros dos games, começarei falando desse game... Bizarro? Bizarro é pouco. Lançado em 1994 para o Famicom, ou Nintendinho, você controla o personagem Somari, que na verdade é o Mario com os sapatos do Sonic. Como eu falei, esse jogo é uma fusão. As fases do game são baseadas nas mesmas do Sonic de Mega Drive. E as fases bônus, baseadas na versão do Master System. E claro, os sprites do Somari são baseados nos mesmos do Super Mario Bros. 3. Ninguém sabe ao certo de onde nasceu esse jogo, quem criou ele. Mas o estranho é que ele vem com um aviso de direitos autorais. Ah, tá sussa. Direitos autorais em jogo hackeado. Beleza. A história dessa bizarrice conta que o Somari era um encanador italiano que se perdeu nos canos e acabou surgindo na cidade de Sonic Land. Beleza, o cara se perde nos canos e vai pra uma cidade. E o resto da história é bem parecido mesmo com a de Sonic. Que Robotnik quer transformar todos os animais da ilha em robôs e tal. Durante o game, você luta com praticamente os mesmos inimigos do Sonic de Mega Drive. As abelhas, os caranguejos, esses... Que isso? Enfim, as fases são bem parecidas com as de Sonic também. Só que a fase 1 é uma ilha e tal... Por que tem icebergs ali? Que música é essa? Esse game. Não jogue esse game com som. Tira o som da televisão. O jogo tem milhares de bugs no som. A música fica totalmente fora de ritmo. E quando você pega os anéis, parece que o som do anel substitui o som da música. Que merda que é essa? Quando você pula, claro, o Mario sai rodando. E também, você tem aquela spin dash. Igual a do Sonic 2. Isso sim que ficou bacana. Mas e aí, o jogo tem chefe? Tem. E como de costume, ele vem embulgado. Aliás, ele não, né? Aquela bola que ele joga em você. Ela só tá na metade. E fica piscando ainda. E quando você dá o dano no Robotnik, você não encosta nele. Você atravessa ele. Mas o chefe é basicamente o mesmo. Então você mata ele rapidinho. O segundo estágio, Marble Zone, ficou bem fiel à versão original. Mas essa fase está bem mais difícil que a primeira. Já que a jogabilidade desse game é meio... É, você sabe, né? É meio travada. Mas é, ficou até legal essa fase. Bem parecida mesmo. No terceiro estágio, a música é muito tosca. Eu sei que era muito difícil fazer um hack naquela época. Mas essa música ficou realmente muito tosca. E em algumas partes da fase, você pode ficar travado. Que isso? Mas claro, todas as fases desse hack foram bem feitas mesmo. Enfim, esse hack, Somari, é meio que um Mario nas fases do Sonic. Então as fases, digamos que são idênticas ao Sonic original. Ah, e vale lembrar que esse hack foi bastante vendido na Ásia. Mas creio que ficou famoso por aqui também. Bizarrices à parte, acho que se você fosse aquela criança que sempre sonhava em jogar um game exclusivo de um console rival. É, acho que vale a pena. Mas lembra, tira o som da televisão. Então é isso galera. Espero mesmo que tenham curtido essa nova série. Ah, e claro, lembre-se de clicar aí embaixo no joinha, gostei, curtir. Do jeito que você preferir. Ajuda muito mesmo a divulgar o vídeo. Sério. E claro, clique também em inscrever-se. Assim você vai acompanhar as novas postagens. E se você tem Twitter, me segue lá. Arroba vídeo de clássico. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho